Fala rapaziada do canal, se liga só Estou aqui hoje em uma das cidades com mais gosto, Goiânia E hoje eu vim aqui com a Ju enquanto a gente faz um treinão lag day E depois desse vídeo, se bater 40 mil visualizações Eu vou mostrar o físico dela, trabalhando ela no próximo vídeo Que eu sei que você, sem futuro, está aqui justamente por isso Tanto para a resenha do treino, quanto para o principal Que eu também, né, amigado, né Estamos aqui no nosso conceito do compadre, grande irmão Chega aí, Goiânia Cara, esse aqui, é nosso amigo Ó rapaziada, para quem não conhece o Brenão É atleta de fisicoturismo, empresário do DCT E é a primeira vez que eu venho aqui, estou muito feliz de estar aqui Porque a gente tem um baixa de tempo na economia Muitos anos, quase, mais dois anos É, acho que mais do que Deixa eu reconhecer mais dessa maioria É o destino, saudável É que eu fiz os botoxamento mais jovial É irreconhecível, tá vendo A casa é sua Rapaziada, e você, que vim a Goiânia Se quiser um treino que você tem de qualidade com a CDS Que você vai ter sempre em casa Vem aqui no Brenão, no CT do Breno Rosa Fiquei na T9 Venha para cá O CT será bem atendido Vai ter um treino E o cara que realmente entende Não é só teoria É na prática Que vive com o exercício aqui Há muitos anos Tanto da parte de não atleta E principalmente como atleta Que ele tem uma carreira aí muito só Você vai ter um treino Quero ir rapidinho antes de continuar o vídeo Liga só, minha consultoria está a todo vapor Atendimento desde o iniciante ao avançado Liga só nesse resultado que está passando aqui ao lado agora Esse resultado também pode ser o seu Fazendo o trabalho diretamente comigo no BS Pro Team Eu mesmo faço todo o trabalho como treinador e nutricionista Quer fazer parte do BS Pro Team? Clica aqui no link em baixo Ou então apoie sua câmera para o QR Code Que vem fazer parte do BS Pro Mas galera, vamos começar a passar de alternada 5 minutinhos sem descanso Depois eu vou sair em guia e depois a gente começa a profissão Boa, 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 boa Boa, 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 boa I'm a purple heart sergeant Purple weed and pure codeine While I was sober Till I started smoking reefer Sipping lean Should've focused on myself And I was hustling up a team Learned my lesson off a second guessing Every human being It's not right to judge a soul It's only right if you can read I'm a puppet master Nigga you a fucking figurine And I ain't never been a rat But all my life I wanted cheese Got so tired of eating ramen noodles It's so crazy in my city Off the chain Without a leash With camel peaches On my penis Let you lick the stick It's sweet It's amazing I've been faded Every day since 17 I thought I made it When they played me I woke up out of a Respira Ele vai entrar aqui Vou fazer 2 blocos de 10 movimentos Vai fazer 10 Controle 10 segundos 10 segundos 10 segundos Você tem aqui Tem hoje Tem hoje De boa A cena já deu 7 pés na bamba Tchau 22 7 pés na bamba 8 Tá bom carro aqui Be ligado Não sei que era o 3D não Não, agora ta até que eu to fazendo pouco Porque eu to fazendo 2 trailers por dia Aí eu tô testado Tá, ela vem avançada Então a gente mostra aqui Vem Acho que você pode dizer de novo Não, é que ela tu mostra É, eu acho Tanto aqui que eu tô pintado Hahahaha A gente tem que fazer a avaliação também. Minha? Minha sim. Vamos, a gente hoje quer avaliar você. Pode? A hora que fizer, então tem que sair com a avaliação. Hoje aqui o papel é a gente ter. Nós vamos avaliar o Bruno. Isso, eu gostei bastante. Por que eu já vou fazer a última vez? Bora. Eu tô aqui enquanto casa. Eu tô aqui enquanto casa. Vamos ver a mulher mais cacotida, ela tem que dar duas voltas, né? Desse tamanho aí, a boca fecha. Desse tamanho, tem que dar duas voltas. Os caras tem quatro. Duas e de duas voltas. E de volta. Vocês têm todo o tempo do mundo, né, negócio? Só tem trabalho. Hã? Só tem trabalho. Obrigado, né? Você é da mãe? Tchau. 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 Mas... Tchau. 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 Eu não ganhei esse treino por dia. Ontem eu treinei peito de manhã e a noite eu treinei perna. Tem moral e glúteo. Muito forte. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí